Dinheiro não compra nossa irmandade Lucidez adquirida por saber aonde se envolver Realidade que tá muito difícil de confiar Verdade que tá muito difícil de aturar Tempo não sobra, me Interferem no caminho, na jornada Cobra paciência, só isso bastava Interromper o fluxo negativo Palavras mágicas contra o inimigo Consciência tranquila e aposta pra batalha Escolhas certas nos levam a vitória honrada Relação e ação, coração são Querer e poder resistir aqui Aprender e viver, sempre evoluir aqui Aproveita baby Acabou de começar uma história crazy Somos andarilhos no sonho Buscando ter o que merecem ter Somos andarilhos no sonho Buscando ter o que merecem ter Luz, ilumine nosso caminho Escuridão se afaste de quem anda sozinho Dor seja a motivação dos meus queridos Chuva chove, leva embora tudo de ruim Diamantes raros são pessoas com coração bom Confiança é difícil, sabe? Pra quem ceder é raridade Confiar em quem não confia em você Terapia na literatura e na caligrafia De rua arrepia, eu vi que nada daquilo foi real Livre de qualquer mal, olha pra frente Sintonia com quem te faz caminhar Essência vive, viverá enquanto eu respirar Madrugada é minha amiga e vem aconselhar Frio meu braço direito no meio das opções Segui na realidade Ou vagar pelo vale das ilusões Somos andarilhos no sonho Buscando ter o que merecem ter Somos andarilhos no sonho Buscando ter o que merecem ter Somos andarilhos no sonho O que merecem ter rozms A kiló Back 쓴 Àits Àits Vá